I got broads in the line Diz de dolina e fana Confesso que eu tô igual pra você Que cada noite só dormindo o seu Bem atrasado, mas já tô chegando Hoje essas donas vão cair no pão Dia nacional da maldade Ao seu tempo amorável com o rolê E pra te falar abençoe